Se você tropeça cada passo que dá Bater com a cara no posse sempre te fez chorar Presta atenção no que a vida te pede Você não tem limites, você nunca mede Andar no escuro não é pra qualquer um Só o cego assim eu sei vai se locomover O teu instinto eu sei é muito fraco É fácil se perder Então olhe por onde você anda Porque eu não vou estar aqui Quando você cair Então olhe por onde você anda Porque eu não vou estar aqui Quando você cair Mesmo de joelhos não quis rezar Aquela luz no fim do túnel não vai mais brilhar Levantar sozinho não é fácil assim Com o queixo no chão você lembrou de mim Andar no escuro não é pra qualquer um Só o cego assim eu sei vai se locomover O teu instinto eu sei é muito fraco É fácil se perder Então olhe por onde você anda Porque eu não vou estar aqui Quando você cair Então olhe por onde você anda Porque eu não vou estar aqui Quando você cair Eu não vou estar aqui Eu não vou estar aqui Então olhe Por onde você anda? Porque eu não vou estar aqui Quando você cair Então olhe Por onde você anda? Porque eu não vou estar aqui Quando você cair Eu não vou estar aqui 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 Eu não vou estar aqui